Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, o game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da missa e nem um pouco preocupado Já começa com o flow pra mostrar quem manda, meu mano chegou no freestyle demonstrando essa demanda Seu vulgo é bené, mas tu é borde preto, fica com você é o tio Barnabé Aí meu mano, essa é a levada que se trinca, tu tá chapadão meu mano de trinta Eu chego no freestyle e assemelho, tá viadinho mano parece até a chapéu de vermelho, mas eu não avacalho na levada Eu chego meu mano demonstrando improvisada, aí eu chego no freestyle, eu tô no tanque, não no orto O bené mal fraco, bate em chego, bate em cachorro morto, aí isso é um freestyle eficiente É o que vem da mente, mas você não entende, porque é um freestyle que nos te surpreende Ele entra na tua mente e sabe que é ataque delinquente, porque você não sabe do fluido, bom filho Então eu te pergunto mano, né, era nem pra tu tá aqui Primeiro rapido de resposta, ele se perder, dá pra dar algum tempo Sou chapéuzinho vermelho, valeu minha rima em brasa, só que o lobo mau vai roubar todas as comidas da tua casa Cê não entendeu que o bagulho é muito louco, na moral irmão, que eu não fico acoito Do que é biscoito, te dou tiro com a 38, na moral moleque, na moral esse é 18 Tô te falando na moral, tu parece o Pinocchi, esse é o Kirush normal, Renan não tá cheio de ódio Que porra é essa? Ai na moral até engasguei, se liga no bagulho que no frio sou sensei Na moral, eu sou MC, aqui tá um anel de casamento, mas você só pega travesti Bagulho é doido, eu vou chegar nesse momento, e te ganhar moleque vai ser meu passatempo Sabe por quê? Na moral nos versos você cai, cê não vai me ganhar nem com um conselho de Jedi Aí na moral, vou chegar pra te falar, se liga na sessão moleque, papo reto que eu vou te mandar Cê quer pagar de fodão, não proceder, mas perante o Ben é moleque, saber que cê vai perder Você vai beber, e essa que é a minha glória, cê vai perder, vai morrer, ninguém vai contar sua história Pega a visão, vou rimar sem pederastia, enquanto cê tá na história, já tô na geografia Pelo amor de Deus moleque, você é mau cuzão, te quebro na improvisação, manda lá na disposição Olha só, na moral prospera, joga tudo papo reto na minha gima aqui, então já era Cê tá fazendo cara feia, na moral vou te falar, papo reto meu parceiro, nenhuma mina quer te dar Direito de resposta Aí meu mano, você quer falar que tu é um sensei, mas o freestyle sim é próprio, disso eu já sei Você é mau cuzão, então aguenta o ataque, se você é sensei, que vos te ensino que é um Hokage Aí meu mano, deixa eu te explicar, você não sabe o que é bom e o que é assimilar Fala de chapeuzinho vermelho, mas meu mano sabe, você não se olha no espelho Pra que esse nariz grande, vovó? Ah, é pra ele poder cheirar um pó Aí, tô falando na moral dessa função, agora eu te mato só nessa disposição Pra que essa boca grande, vovó? Ah, é pra você chegar aí pra fora logo, ó Aí na moral vai você gastar nessa função, chega no freestyle agora aqui nessa continuação Eu chego sem pudor, e essa boca grande junto com a mirante, turma, mano, meu avô Rapaziada, barulho, para a penúltima batalha da noite Ah, sem dúvida tá o pai na no cu do caralho hoje Você não tá o pai no cu do caralho hoje Essa tenta pesa pra caralho A gente veio montando sangue Da menúria vai na parede Já vi o barulho, para quem gostou mais da rima do MC Gnuch Só faz barulho que eu gostei da rima do MC Gnuch MC Gnuch